Tudo bem, amigos? Neste vídeo, o Nelson, Nelson Vazil, que vai fazer um comentário muito interessante sobre as cidades de refúgio encontradas, mencionadas no Antigo Testamento. Porque algumas pessoas que, literalmente, são analfabetas funcionais, leram esse texto e disseram o seguinte, bom, as cidades de refúgio foram feitas por Deus para proteger os homicidas. Só que isso revela, simplesmente, um analfabetismo funcional. A pessoa lê e não entende o que ela lê. Porque quando menciona-se as cidades de refúgio, quando o homicida matava, ele ia até essa cidade. Se fosse provado que ele matou não intencionalmente, Deus evitava, realmente, que ele fosse morto pelo Vingador do Sangue, que era alguém da família. Agora, se fosse comprovado que ele matou por bandidismo, ele era tirado da cidade de refúgio e era executado. Por quê? Porque Deus valoriza a vida. Deus valoriza tanto a vida humana, que quando um criminoso mata alguém, ele destrói a imagem e semelhança de Deus em alguém. Então, Deus requer, sim, a vida do assassino. Então, leia com atenção quando a Bíblia fala em cidades de refúgio. E não faça como alguns aí, que ainda não aprenderam a ler, não é? E que justificam a existência de cidades de refúgio para abrigar o crime idoso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o Nelson vai demonstrar isto neste vídeo. Eu tenho um material que está parado há mais de um ano, com 35 páginas, eu tenho que concluí-lo em breve, em que eu mostro biblicamente e filosoficamente que a pena de morte, a pena capital, ela é bíblica, ela é de Deus, e ela, sim, demonstra a valorização da vida. Eu vou terminar este material, eu vou publicá-lo, pode ter certeza disso, para ajudar o meu internauta a pensar biblicamente. Pensar biblicamente. Tá bom? Então assista este vídeo do Nelson, compartilhe, comente, e lembre-se, sempre comente depois de ver o vídeo até o final. Comente com base, e não com rotulações. Dá um abraço e um ótimo vídeo para você. Olá, amigos, tudo bom? É uma alegria grande estar aqui de novo no canal do Leandro para abordarmos um assunto tão importante quanto é as cidades de refúgio, cidades de refúgio. Eu andei dando umas olhadas em alguns sites de alguns cristãos moderninhos, como eu chamo, alguns até se autodenomina adventistas, mas a teologia que eles defendem, e as filosofias e ideologias, não estão nem perto da Bíblia, nem sequer da teologia reformada. Então, são cristãos, entre aspas, moderninhos, que tentam extorquir da Bíblia as ideias deles e fazer teologia com argumentos isolados. Se eles se querem, eu vi alguma fundamentação séria, algum estudo exigente, nada. Eu gravei outro vídeo, depois a gente vai postar, onde mostra a falta total de harmonia bíblica e a falta total de conhecimento teológico do que Jesus fala. de Mateus V, por exemplo, façam uma bagunça, tratam o assunto de forma geral, sem sequer abordar o assunto de forma aprofundada. Então, eu vim aqui hoje para falarmos sobre as cidades de refúgio. É usada por eles para defender uma certa impunidade para criminosos, para bandidos, dizendo, alegando que essas cidades seriam um lugar onde qualquer bandido podia entrar lá e Deus protegia eles. Vocês vão ver que isso é de longe o que Deus, o objetivo de Deus para essas cidades. Vamos abrir nossa Bíblia em Josué 20. Eu tenho aqui impresso, e vou deixar na descrição do vídeo, a tradução desse artigo, que está em espanhol aqui, de David Guzik sobre Josué 20 e a cidade de refúgio. Um artigo fantástico, que eu vou deixar aqui na descrição, traduzido. Josué 20 é quando Deus pede para Josué fazer esta cidade de refúgio. E qual é o objetivo? Eu vou falar neste vídeo de duas coisas. Eu quero que você leia o artigo que vai estar mais explanado, e talvez algumas coisas você não entenda por meu sotaque, mas no artigo você vai entender. O que era a cidade de refúgio, e como Deus considerava a impunidade, especialmente de crimes hediondos, de assassinato premeditado, assassinato doloso, con dolo eventual, com várias agravantes, enfim. Como Deus... Qual era o pensamento bíblico de Deus sobre os assassinos? Mas, você pode ler depois, na sua casa, Josué 20. Eu vou ler seis versículos. Vou colocar aqui na tela também, para você entender melhor, sem tanto sotaque. Diz mais o Senhor a Josué, Fala aos filhos de Israel, apartais de vós, vosotros, as cidades de refúgio, de quais vos falei, por intermédio de Moisés. Para que fuja ali o homicida que, por engano, por engano, preste atenção, não é qualquer homicida, nem qualquer bandido, nem qualquer criminoso. Somente, homicida que, por engano, mataram uma pessoa sem o querer, para que o sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. Então, primeiro ponto, as cidades de refúgio eram um lugar onde o homicida podia ir se fosse... e aí seria julgado o caso dele. Então, não era simplesmente se apresentar... Vamos seguir lendo. Não era simplesmente se apresentar e ponto, estou protegido. Não. Vamos seguir lendo. E fugindo para alguma dessas cidades, por ser a porta dela, exporá seu caso perante os ouvidos dos anciãos da cidade. Então, tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Ele chega lá, apresenta seu caso, eles acolhem ele, mas ainda eles vão julgar ele. Se o vingador do sangue o perseguir, não entregará nas mãos o homicida, porquanto o ferioso próximo sem querer, habitará, pois, na mesma cidade até que compareja em juízo perante a congregação, até que morra o sacerdote que for daqueles dias. Então, o homicida tornará a cidade e voltará-se à cidade à sua casa, à cidade de onde fugiu. qual era o sistema lá? Quando alguém matava alguém, a família da vítima designava um familiar ou alguém como goel, em hebraico, que era o vingador do sangue. e essa pessoa era encarregada de vingar a sangue da vítima. Isso já vem desde quando? Desde Gênesis 9,6. Quando? O que aconteceu lá? O primeiro assassinato? Caim matou Abel. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o céu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, o ser humano está feito imagem de Deus. E quem matar um ser humano, ele está atingindo a própria imagem de Deus. Então, deve parar com o seu próprio sangue. Então, as pessoas designavam um goel para se vingar. Então, o homicida fugia para essa cidade, sou homicida, preste atenção, não era qualquer bandido, e ali apresentava o seu caso e era julgado lá. E enquanto acontecesse o juízo, ele podia ficar lá. E se fosse inocentado ou comprovado que foi sem intenção, sem querer, aí ele podia voltar para essa cidade quando o sacerdote que estiver regendo essa cidade de refúgio morresse. Então, veja que interessante, Deus é um Deus justo e esse Deus justo permitia que não fosse uma vingança por vingança, senão que fosse por meio de um julgamento e a pessoa inocentada ou culpada. Mas veja que interessante, o autor aqui, David Guzik, diz que o princípio da pena capital remonta a Gênesis 9,6, já limos, e também a ilustração da espada em onde? Romanos 13. Veja que interessante, isso não é uma questão do Antigo Testamento, esses dentistas moderninhos, eles tentam reinterpretar a Bíblia, e incluso insinuam que o Antigo Testamento é coisa velha, coisa arcaica, mas não era assim que Pablo vinha. Pablo pegou a mesma ilustração e em Romanos 13 ele aplica a justiça humana, queres tu não temer a autoridade, faça o bem e terás o dobor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é esse motivo que lhe traz a espada, e a espada ali é a execução da justiça, e essa execução da justiça inclui a pena capital. Então, cabe ao Estado determinar com o debido processo legal se a pessoa é ou não é culpada como é na cidade de refugio. Veja que interessante. Por que isso? Porque Deus trata e Deus considera o o homicida impune como uma contaminação na terra. Olha o vejo que diz números 35, 31, 33 e 34. Eu vou sempre colocar o verso na tela para você entender melhor, por aí meu sotaque atrapalha bastante. Dice, não aceitareis o resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, ou que poderia ser refugiado lá. Antes ele será morto, assim não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue profana a terra, e nenhuma expiação se fará por a terra por causa do sangue que não foi derramado, sino com o sangue daquele que derramou. Não contaminaréis, pois, aquela terra na qual vos habitais, no meio da qual eu habito, pois, eu, Senhor, habito no meio dos filhos de israel. Deus não habita em terra contaminada por asesinos impunes. Isso é forte, isso é importante. Por isso que Deus trata com tanta seriedade. E outro aspecto importante, se o vingador da morte tratava ou pegava o homicida, ele não o matava, ou não deveria matá-lo. que ele fazia Deuteronômio 17, 6 e 7. Por depoimento de duas ou três testemunhas, será morto que houver de morrer por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Agora veja que interessante. Tinha que ter mais testemunhas. A mal das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo. E depois, a mal de todo o povo e assim eliminarás o mal em meio de ti. Então veja, o sistema bíblico é justo, ele tem o devido processo legal, mas ele inclui também nas punições a pena capital, sendo ilustrada como a espada de Deus. A teologia bíblica da cidade de refúgio é uma mostra grandiosa do poder e da justiça de Deus. Deus quer que as pessoas se arrependam, mas Deus não elimina as consequências dos seus atos e a consequência é a pena capital em alguns casos. Eu vou colocar então esse artigo aqui na descrição do vídeo. Leandro já falou que vai preparar outros materiais bíblicos, teológicos sobre a questão da justiça na Bíblia. estuda a Bíblia, estuda a Bíblia, não siga esses cristãos moderninhos que buscam deturpar a Bíblia para incluir a sua ideologia satânica, ateia, de origem ateia, dentro da teologia bíblica. São infiltrados, como Pablo disse, que se infiltram na igreja, Judas disse isso e nós precisamos com a Bíblia ver quem tem a verdade. Estude a Bíblia, a maior vacina contra o erro, tanto se fala de vacina esses dias, mas a melhor vacina contra esses erros ideológicos e teológicos é a estuda da Bíblia. Aqui está, estude ela, passe tempo, veja, se você vê um argumento aí, corra atrás da Bíblia, veja o contexto, leia, busque fontes, busque mais de uma fonte, porque assim você vai entender a mensagem bíblica para você e você vai ter uma compreensão melhor do que Deus quer para o seu povo. Forte abraço, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e a gente se vê daqui a pouco com outro vídeo muito bom sobre Mateus 5. Forte abraço.